E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com o nosso Phoenix Point, galera. Galera, eu tô bem avançadão no mapa aqui. Eu andei dando uma explorada pra essa região aqui, porque ficou umas missões pra cá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma barredura aqui nos lugares antes de ir pra missão Prisoners of Ice, que é lá embaixo. Vamos lá. Opa! Nossa, nada? Beleza, a gente não encontrou nada depois de horas explorando. Só uma olhada aqui. Aqui eu não vou porque tem uma aeronave inimiga, então eu não vou nem vir aqui. Opa! Forte Escort. Não, doutor, não sei o que. Prepara um estudo. Ok. Tá bom, vou dar recurso pra eles fazerem experimentos, vai. Beleza, ganhamos reputação com o New Jericho. Bom de estar trabalhando com você. Se... No momento, nós estamos colocando a missão para o New Jericho. Tá, vamos dar uma explorada aqui. E a gente ganhou uma habilidade chamada Phase One. Opa, agora a gente pesquisou, dá mais dano em Arthron. Isso é bom. Você nunca pensou sobre a ética de nosso relacionamento com os Arthrons. Não tem. Não tem como salvar os Arthrons, não. A mulher ia perguntar se tem como salvar os Arthrons, mas não tem como. Nós encontramos cientistas sinédrio numa expedição, liderados por Dr. Robert Lauda. O propósito da investigação são cogumelos. Eu gasto 50 de tech, mano. Eu tô sem tech. Eu não vou ajudar, não. Eu não vou me envolver, não. Porque vai gastar muito tech. Prisoners of Ice é aqui embaixo. Vamos explorar aqui. Nossa, o Behemoth destruiu mais um abrigo, cara. Isso é foda, galera. Nada aqui. Vamos pra cá, pra baixo? Nada. Meu Deus do céu. Vamos pegar... Vamos explorar aqui. Opa! Um templo. Nós detectamos uma estrutura abandonada. Quando pousou, nós identificamos que tem uma grande espiral de metal. Ok. Eu vou pegar esse negócio. Eu vou embora. Eu vou mexer. Perdemos reputação com os discípulos de Anu. Nós ganhamos com o New Jericho. E ganhamos material pra caramba. 400. Tá, vamos lá, galera. Vamos fazer a missão. Bora lá. Prisoners of Ice. Nossos operativos descobriram o laboratório criogênico que foi mencionado nas notas de Simes, que é aquele arquivo que a gente achou no começo. Parece que era uma base do governo. Possivelmente uma zona secreta ou alguma coisa. Até onde podemos dizer. Simes veio aqui pra examinar a amostra das coletadas em 1960. Foi mal. Infelizmente a base foi comprometida. E agora tá cheio de bandido. Vamos invadir. Vambora. Vamos lá. Vamos ver os itens dos personagens rapidão. Beleza. Ok. Cara, eu não preciso dessa roupa que dá resistência à explosão. Sinceramente. Eu vou tirar. Vou colocar a granada nele. Granada é melhor. O Teuzinho Reborn. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu acho que... Eu tô querendo trocar a arma do Teuzinho. Só que tem um problema, mano. Eu vou curar ele dessa parada aqui. Da corrupção. Que aí ele vai ganhar o Willpower de volta. Eu não vou pegar Shred. Eu tô querendo pegar talentos de Berserker. Como... Como... Esse aqui. Esse talento aqui. Adrenaline Rush. Que é extremamente roubado. Tá, mas não vamos pegar nada não. Seguinte. Japonês idiota. Você precisa disso aqui, japonês. Precisa dessa armadura aqui pra não morrer. 20. Cara, acho que eu vou deixar a armadura da Phoenix Point no japonês. Porque ela é melhor pra defesa. Podia fazer uma granada pra ele, né? Mas agora já era. Não vou fazer mais granada nenhuma, não. Vou colocar mais um kit médico. Não, vou colocar nada não. Foda-se. A feminista... Tóxica. Talvez mais um kit médico ajudaria a feminista tóxica. Mas eu não vou colocar, não. Vou deixar desse jeito. O Jacob é healer, então ele vai com dois kits médicos. Beleza. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Speed. Essa armadura é melhor. Speed. Eu acho que o Jacob tem que andar mais. Então é ele que tem que ser o healer. Ele que tem que ter a parada de andar. A feminista tem que ter isso aqui pra aguentar a granada. Beleza. GG. Vamos embora com a missão. Vamos embora. Aí, vamos embora. Beleza, mano. Cadê os inimigos? Ah, são inimigos comuns, o que parece. Por que eu não tenho um ranged daqui? Por que eu não consigo acertar ele nessa direção aqui? Ah, ele tá atrás da parada ali. Beleza. Oh... Está aqui eu acerto? Caramba. Eu não queria me aproximar tanto dos inimigos. Acho que o certo é vir pra esse lado aqui Esse lado aqui é o melhor Cadê o outro? Cadê o outro, cara? Lá atrás, beleza Vai tomar, mano No torso é melhor, né? Eu não sei, sinceramente, qual que é melhor acertar No torso é mais fácil, é garantido Então vai A gente destruiu a arma dele, mano Que droga, cara Eu queria acertar o torso do cara A gente acertou a arma Beleza Japonês idiota Vem pra cá Atirar não adianta Com esse personagem aqui Ahn, não Acho que eu vou vir pra cá Beleza, explotou mais um Cadê, mano? Um aqui, um aqui Ah, tem um heavy lá na frente Sempre tem um pesadão, mano Pesadão é o problema Eu vou dar o overwatch pra cá Ele não vai vir pra cá Eu tenho quase certeza Mas o pesadão Eu vou dar o overwatch mesmo assim Vai Nessa área toda aqui A ferra Eu vou mover pra cá também Ué, que bugado Aqui tá falando que eu tô full cover Mas não parece que eu tô full cover aqui Vamos mover pra cá Caramba, mais inimigo, cara Dois Caramba Mais inimigo Caramba, cara Caraca Tá cheio de inimigo pesadão, cara Não é possível, cara Nossa, tá cheio de inimigo, galera Cheio de inimigo Tá Vou ter que mirar pra cá também A maior chance de acertar é pra cá Não tem por que mirar Bom, vamos lá Boom Blast, teuzinho Boom Blast reduz o custo O custo de jogar granada Então Vamos jogar tudo lá nos Heavy Pra arrancar a armadura deles Uma Sério? Que eu só peguei um? Beleza Vai, toma mais um Quanto mais vida eles tiverem Aê Boa Boa Dano pra caramba, mano Tem que ser assim Tá, vem pra cá Caramba, o que eu tenho que fazer, galera É vir pra cá Dar Overwatch e rezar Pra não dar merda A feminista tóxica Eu tenho que avançar com a feminista tóxica De algum jeito Vem pra cá pra trás, feminista tóxica Por causa do inimigo tentar flanquear a gente Dar Overwatch pra cá Ah lá, eles estão tudo ferrados por causa da granada, mano Perderam muita vida Tá todo mundo fodido Toma ácido, otário Ih, curou Ah, curou o amiguinho Que otário Beleza, a gente fez ele gastar um kit médico Vai flanquear a gente, otário Nossa, granada Ah, pouquíssimo dano A arma daquele Heavy quebrou por causa do tiro, mano Nossa Ah, sniper Sniper é um problema Nossa, mano Nossa, cara Nossa, cara Peraí Me curar Tem que me curar Que senão eu morro aqui Saí do range daquele sniper Senão eu tô ferrado Tá, cadê o meu sniper, né? Sniper dos caras é um perigo Precisa meter tiro Ponto alvo, galera Boa na cabeça Sniper é headshot, mano Porque ele perde o willpower E fica sem saber o que fazer Cara, eu posso usar meu boom blast de novo Jogar granada Bora jogar aqui nos três Tomara que eu mate Boa, morreu um Entrou em pânico ali o cara Vamos lá Tomara que eu acerte os três ali Quanto mais dano puder dar, melhor Beleza Precisa para a ação Eu poderia dar a volta com a feminista tóxica aqui Mas eu acho que ela morreria no processo Tá, deixa eu pensar numa estratégia melhor aqui Se eu desse mais um ponto pro sniper Mais dois pontos Não, não vale a pena não Sinceramente Vamos puxar aqui Com o Jacob Vamos atirar nesse cara que tá perto aqui Nossa, sério? Sério que você tem Return Fire? É um desgraçado mesmo Targeting Esse cara aqui tá sem arma Ele só tem kit médico Acho que eu vou vir pra cá Vou flanquear eles Beleza Beleza, não tem o que fazer aqui Só passa Eu vou dar um tiro naquele cara ali Acerta a feminista Pelo amor de Deus, feminista Errou Caralho Caralho, errou Caralho, como que você Caralho Porra Boa, estão curando um ao outro lá atrás Granada, meu Deus do céu Ah, beleza Quebrou minha arma Ainda Caralho Ah 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 O que vai dar nada? Isso foi glorioso. Que isso cara, que horror velho. Cara, beleza. Eu tô sem arma. Olha a merda galera. Vou tacar uma granada ali no filho da puta então. É o que você quer? Então toma granada otário. Pô, o cara quebrou minha arma mano. O que que eu faço agora? Eu tenho só um kit médico e um item de paralisia. Não tem nem o que fazer mais, corre pra cá. Vou pegar o item pra cá. Isso é o que nós treinamos, certo? Vou jogar bomba aqui mano. Vai tomar granada. Cara, a granada tá me trolando. Não é possível cara. Bateu dano em um cara. Que zoado cara. Não é possível cara. Vamos lá. Boa. Boa. É só ficar num range ok que a gente mata cara. Aquele ali quase morreu. Boa. 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 A gente foi bem, mano. A gente deu bastante dano nos caras. Deixa eu mover meu Heavy pra cá. Ok. Pra ele ficar exposto e os caras virarem nele. A feminista tóxica vai ter que ficar aqui. Não tem muito o que fazer. Ativa a Overwatch aqui. Quem passar vai tomar tiro de pistola. Gente, ninguém vai passar, tá? Acho difícil alguém passar. Não tem muito o que fazer. Pegue isso. Você gosta disso? Errou. Nem pra acertar o Return Fire o cara presta. Minha turno. Toma! Beleza. Tem menos inimigos na tela. Mais chance de fazer alguma coisa agora. Ok, vamos mover. Não tem nada. Tomara que morra os dois. Por favor, jogo. Boa. Geral aqui entrou em pânico. Ha, ha, ha. Ha, ha. É nosso movimento. Vamos dar quick aim aqui. É aquela história, mano. Nossa, será que acerta? Ah, cara. A moral, cara. Ah, jurava que ia acertar, mano Bora, japonês, acerta o cara ali Boa Boa, assim que é bom Tá, como tá geral Com medo, eu vou avançar Tá geral em pânico Vou vir pra cá com a ferra Pra curar o sniper Próximo turno Tá, vamos lá Vamos usar o Rapid Clearance de novo Toma Não morreu Aí é foda, mano Será? Tá muito longe, mas será? Nossa Valeu super a pena Vou atirar nesse aqui Pensei que não fosse valer a pena, mano Agora eu vou avançar com a feminista Vou pra cima deles com a feminista Vou matar eles na porrada Pra quem sobrar Aê O sniper matou ali GG Curei o sniper aqui Cadê o arquivo? O arquivo tá do outro lado do cenário Tá 5x5 6x5 9x5 6x5 10x5 Será, mano Que eu consigo chegar aqui e dar porrada? Não dá Droga, cara Vou ficar bem do lado dele, então Vou ficar bem do lado dele, mano Tomara que a feminista não morra Move pra cá Nossa, como que não dá pra acertar ninguém daqui Daqui dá Vou dar só no torso pra não ter chance de errar Ou na perna, na perna é melhor pra não correr Não machucou a perna, mano Tem que você machucar a perna, cara Tá, seguindo Cara É meio ruim acertar esses inimigos tão escondidos Tá, vamos vir pra cá Vamos fazer isso Cara, tomara que ele ande Tomara Eles não estão passando por mim Vamos lá Não, não mata a feminista, não Acertou o escudo Acertou o escudo Acertou o escudo Beleza Acertou as costas da feminista, mano Acertou o escudo dela Vai morrer Caralho, galera Tudo bem O inimigo acertou o escudo da feminista Três rajadas de fuzil ali, mano Merda, cara Vamos lá Vamos buscar o objetivo da missão Caralho, mano Essa agora foi engraçada, cara A feminista e a nova Tateno Yusha Vamos só passar o turno Opa Mais inimigo Vamos só pegar o objetivo Pegar os arquivos daqui Ae, acabou a missão Beleza Como que vai ficar a situação Da arma da fera agora Opa Opa A existência deste labo Parece que a pesquisa foi abandonada nos anos 1970 Eu não sei o porquê Os samples são degradados Mas se a minha análise é correta Caramba, então Pandora Virus é mais antigo, cara Do que isso Agora a gente tem bastante informação sobre isso Olha, até que material Ah lá Cara Então esse Pandora Virus é mais antigo do que a gente pensa Caralho Deixa eu dar uma olhada aqui em personal Na arma da fer Ih, mano, a fer tá sem arma, galera A fer ficou sem arma depois da missão A arma dela ácida já era A gente perdeu a arma ácida dela Cacete Vamos pegar outro treinamento pra ela Ahn Vamos dar uma olhada aqui Os talentos dela Eu vou pegar Heavy Training pra ela, vai Pronto Agora a Féria é pesadona também Eu poderia usar armas pesadas com ela, né Cadê as armas Heavy, mano? Deve tá com outro personagem Tá, deixa eu pegar o seguinte aqui Alguém tá armado com Alguma arma Heavy em algum lugar Eu vou desequipar ele Vou dar... Ah, ele é ele que tá Beleza Será que agora eu posso equipar a Féria? Ah, agora eu posso Aí sim, galera Seguinte A Féria agora é Heavy GG Ou eu vou equipar uma metralhadora nela? Eu vou equipar uma metralhadora nela, mano Na real, deixa o canhão mesmo Deixa o canhão Ela vai ser uma Heavy Com habilidades extremamente roubadas Vamos pro próximo personagem Vamos olhar os pontos deles Bloodlust é bom Mas eu não vou pegar, não Eu acho que eu vou tirar a granada Do Teuzinho Reborn Sinceramente Vou tirar a granada dele Vou colocar a metralhadora Na real não A granada é muito boa, mano Posso estar fazendo merda Se eu fizer isso O japonês tem 40 pontos O feminista não ganhou ponto nenhum Tadinha Beleza Acho que eu vou só encerrar então, mano Beleza, galera? Curar o japonês aqui Pronto, curamos o japonês Dá pra fazer personagens mutantes Não sei se eu já tinha falado isso no vídeo passado Eu tô pensando em fazer um personagem que cospe ácido, mano Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!